Para você que quer morar no conforto de um condomínio e ainda com o melhor clima da cidade, nós temos a solução. No condomínio Lagoas da Serra, lotes com 2 mil metros quadrados próximo à Lagoa. Para mais informação, consulte nos 3321-8991. 3R Empreendimentos Imobiliários. Muito bem, sou Edilson. Estamos de volta. Sou Edilson. Aquelas pessoas que não assistiram ainda a entrevista do meu amigo Van Gogh lá no Semana Entrevista com o Edilson, não pede para esperar, não vai assistir. Porque realmente é uma entrevista meia bombástica, não é, Edilson? O Van Gogh chutou o pão da barraca e falou dos prefeitos, da falta de coragem, criticou todo mundo, criticou os próprios vereadores que não estão observando os problemas. Deixa o pessoal assistir. Não, mas eu não vou nem falar os problemas, não. E tem um destaque muito bom nessa situação do abastecimento que há. É, não dá. Então, confira. Confere a entrevista com o Van Gogh, porque o Van Gogh, ele é simples, mas ele é bem objetivo no que ele fala. Vale a pena você assistir. Voltando ao assunto do ICMS aqui em Minas Gerais, que foi aprovado ontem em segundo turno, por 35 eu voto a 27, 14 vereadores, 14 deputados estaduais não votaram. 10 sequer apareceram. Precisa pegar o nome depois, porque lá tem a lista de quem votou contra, quem votou a favor e quem se absteve. O Leonil de Bolsa, que é do PMDB, lá do Triângulo, ele é o deputado votado no Triângulo Mineiro, ele votou no primeiro turno contra. Mas aí vem aquela pressãozinha, não, só que você não vai votar a favor, não vota a conta também não. Aí ele se absteve de votar. O interessante é que o partido dele é o partido de apoio, o principal partido de apoio. A verdade é a seguinte, o governo estadual também enviou ontem para a Assembleia o orçamento de 2016. Prevê um déficit de 8,9 bilhões de reais. Em 2015 agora, o déficit previsto é de 10 bilhões. Foi coberto em parte por aquele fundo do judiciário, em torno de 6 bilhões que vai cobrir. Então se você juntar 9 com mais uns 3 ou 4 que vai dar esse ano, então vai ser uns 12 bilhões em dois anos. Isso quer dizer que o governo estadual não tem intenção de fazer obra, assinar convênios, ou seja, vai ficar nesse marasmo ainda nada. Aquelas promessas de campanha vão ficar só no palanque mesmo. Na Caratinha mesmo nós estávamos esperando aqui, né? O hospital, o estado regional moderno. O dinheiro do hospital. O dinheiro. Aí nós estávamos esperando aqui a clínica de recuperação de dependentes químicos. Enfim, vai ficar tudo. O núcleo de oncologia. Então nós vamos ficar tudo na mesmista esperando. Enquanto isso os deputados vão ficar fazendo discurso aqui. Não, porque tão longo melhor a situação do estado vai chegar em Caratinha. E você vai acreditando, né? Eu vou te falar, essa tal da crise está sendo a responsável por tudo, né? A crise está errada e ela está sendo a culpada. A crise lá de fora. Ô Edilson, e aqui em Minas Gerais, a crise, como essa operação acrônica que está sendo feita aí, que está pegando os amigos do Pimentel e com certeza vai chegar nele, né? Porque, aliás, já chegou, porque já pegaram o documento no Pimentel e tudo indica que a campanha dele foi financiada com os esquemas fraudulentos, né? Bancado lá no Ministério dele, com os amigos dele, igual o Bené da Gráfica, etc, etc. Desvio de recursos. Então, vai ficar também sem moral para governar, né? Porque a Dilma já não tem. A Dilma está sendo humilhada pelo PMDB e pelo Lula. O Lula está trocando gente daqui. O PMDB indica e impõe ali. Ah, não vai fundir nada, não. Vai ficar aqui, esse aqui. Senão, nós não ficamos. Quer dizer, e provavelmente o PMDB é um bando de traíra. Tem lá uma meia dúzia que a gente boa, como todo partido tem. Mas trai também. A cúpula do PMDB, ela é corrompida. Então, é difícil, né? Eles são águia mesmo, eles sabem usar a crise para se beneficiar. Já são, isso já é histórico. Eles já estão fazendo isso há muito tempo. Ô, Edilson, você sabe uma coisa que eu achei gozada? Hoje eu li, estava lendo hoje aqui no portal UI, que a oposição, ou seja, tem PSDB, PPS, né? Eles estão desconfiados com o PMDB. Eles acham que o PMDB usou eles para se cacifar e arrumar mais cargos no governo. É aquela coisa. Eles estão desconfiados, Edilson. É igual o marido, né? Que toda hora ele chega em casa, é só um correndo, pulando pela janela e tal. Eu estou desconfiado, está acontecendo alguma coisa estranha em casa. Puxa vida. Você vai confiar em escorpião, pessoal? Isso é brincadeira. Vai ficar mesmo. Vocês estão confiando no PMDB? Os caras estão usando vocês. Eles estão achando que estão sendo usados. Agora que ele está sendo usados, né? Quanta inocência. Usou, acusou, já. Quanta inocência, né? Que, meu Deus. Edilson, o TCU, o Tribunal de Contas da União, provavelmente vai julgar as contas da Dilma na próxima semana. As pedaladas. Já se discute a possibilidade de praticamente 100% das contas da Dilma ser rejeitada pelo Tribunal de Contas da União. Ser rejeitada. Parece que o Augusto Nardes, que é o relator das contas, já deu indícios que vai pedir a reprovação das contas dela por causa das chamadas pedaladas fiscais. E o Nardes, há algumas semanas, chegou a falar que ele chegou a ser ameaçado. Isso. Então, ele deve dar por conta, né? E tudo indica... Eu, o ministro José Jorge, né? E tem um outro ministro, que eu não estou lembrando o nome agora, que o Lula indicou, era amigão do Lula. Inclusive, esse cara já declarou que ele ajudou a fazer umas maracutaias lá. Foi pedido pelo Lula Sabia, de umas maracutaias que estavam dentro do governo. Então, tudo indica que vai ser rejeitada lá. E nós vamos começar aquele lenga-lenga do impeachment, né? Eu, sinceramente, acho que o impeachment agora vai valer pouca coisa. Tirar a Dilma e deixar a Dilma não vai mudar nada, porque não existe o rumo que a oposição apresenta para o país. Para onde vai? Depois do impeachment, o que será do país? Mas aqui, Cali. O impeachment não é passar o governo para a oposição. O impeachment, até eu ouvi a entrevista do Hélio Bicudo, concedida àquele programa Roda Viva da TV Cultura, e ele deixava claramente, o impeachment não é golpismo. É um instrumento constitucional diante de problemas ocorridos no governo. Aí você tem esse instrumento, seja para afastar o presidente da República, seja para afastar o governador que esteja cometendo o ilícito. E, no caso aí, no pedido que eles estão fazendo, eles já estão falando de problemas que aconteceu em 2014. Eles já falam de problemas de 2014, nesse período das pedaladas da Dilma. E agora, se configurando isso, existem todas as condições, até aquela menina, esqueço o nome dela, que é parceira do Bicudo nessa ação, ela falou que existe mais do que indícios, existem provas. Não, eu não estou discutindo a legalidade, até a legalidade eu sei. E, cara, é o seguinte, e é bem claro, não tem como tirar ela e Temer e companhia. Tem que tirar o presidente. Se for descoberto algum ilícito envolvendo o povo, tira-se, aí você faz uma futura lição. Mas é o caminho, Carlinhos, para você mostrar que não é de qualquer jeito que se faz, não. Eu entendo, eu entendo tudo o que você está falando. Acho até que essa palavra que é golpismo, você não é o idiotice do mundo. Quando o Fernando Henrique era presidente, o PT também falava em fora FKC, falar fora Itamar, então, quer dizer, fora Sarney. Então, o cara, eles estão falando em golpismo agora, mas tentaram também. Se é golpe, então tentaram também contra os outros, e não conseguiram. Eu só acho o seguinte, que, como a gente conhece a legislação brasileira, como é que funciona a justiça no Brasil. A partir do momento que for comprovado a regularidade e a rejeição das contas, da Dilma, abre-se uma discussão enorme política no Brasil, porque vai ter um recurso, não sei para onde, recurso sei para onde. Isso dá um... E o país já está no buraco, ele tende a ir mais para o buraco ainda, porque a discussão, ela começa a fugir um pouco do lado técnico, vai para lá do apaixonado, da política. E a gente sabe aqui no Brasil que o senhor Aécio, o senhor Alckmin, o senhor Fernando Henrique, o senhor Lula, a dona Dilma, o senhor Temer, etc. Essa turma toda que comanda esse país há muito tempo, eles não têm nenhum apego para ajudar o povo. O apego deles é pelo poder. Esse é o problema que eu acho. Agora, quanto à questão da legalidade, eu também estou com você. Se está na lei, está na Constituição, que aquele governante que for pego fazendo alguma coisa, ele está sujeito a impeachment, ele tem que sofrer o processo do impeachment. Na verdade, não é só para o impeachment, o processo do impeachment. Porque o processo do impeachment também dá condição a uma pessoa que está sendo acusada de se defender, evidentemente. Tem amplo direito de defesa. A pessoa vai ter amplo direito de defesa. Então, não é tirar porque foi roubou, não. A pessoa vai abrir o processo, é afastado os 180 dias. Nesse período é que vai ser julgado, a pessoa vai ter direito a fazer a defesa, etc. O que me incomoda é as pessoas que estão hoje pleiteando o impeachment da Dilma, não começarem a pensar no país também. Ou seja, olha, vamos discutir o pós-Dilma. Vamos discutir o período do impeachment, que é um período, mesmo que seja legal, mesmo que seja correto, é um período difícil para a discussão política do país. Porque o país fica sempre sem rumo. E isso é que eu fico pensando, mas será o pós-Dilma, ou o período que a Dilma estiver fora, como é que vai se comportar o tema do governo? Quer dizer, é esse que eu estou preocupado. Entendeu? Mas a verdade é a seguinte, o pedido de impeachment sério, mais sério que tem ali, é exatamente aquele que não envolve políticos. Ah, exatamente. É o que está lá, o L. Bicudo, o Miguel Reale Júnior. Mas aí você sabe disso, que os políticos têm a carona. E lembrando, não esquecendo que o Hélio Bicudo é um ex-fundador do PT. Não, não tem dúvida não. É uma pessoa que tem conhecimento. É uma pessoa já velha, não é um ancião, não é um Zé Mané qualquer. Não é um oportunista. Não é um oportunista. Ele não está fazendo isso para levar vantagem. Nem o Miguel Reale Júnior também não está fazendo. O problema é que os políticos tentam tirar vantagem disso. Esse é que é o grande problema. E os políticos brasileiros não dão para confiar. Eu só acredito que depois de acontecer isso, se for acontecer o afastamento da Dilma, diferente do que aconteceu com o Collor, vai estabelecer uma linha de vigilância em cima dos governantes que vai impedir que esse caminhão de corrupção volte a se repetir. Tomara que você tenha razão. Porque nós estamos vendo, eu acabei de falar que agora, que a oposição não confia no PMDB, que o PMDB está enganando eles. E o Temer é um dos que estava reunindo nos bastidores contra a oposição. Fica pousando aí que não está articulando conta, mas está. O próprio Eduardo Cunha, ele recebeu já vários petistas, deputados petistas, que querem até que ele aceite pedido de indivíduo. E ontem ele rejeitou três pedidos, porque também não devia ter fundamentação. Não tinha base. Não tinha lastro, não tinha base para pedir. Evidentemente que o mais esperado é o do Hélio Bicudo e do Miguel Reale Júnior, que são, aliás, estão dizendo que o Hélio Bicudo é o Barbosa Lima sobrinho do atual impeachment. Porque o Barbosa Lima foi o grande signatário do impeachment do Collor. Muito bem, vamos tomar mais uma água e voltamos daqui a pouquinho. Música 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 Música